Faz o seguinte, olha, um grave acidente terminou com uma jovem passageira jogada para fora do carro por não usar o cinto de segurança. Ela não resistiu e morreu. Já o veículo que ela estava, haviam dois casais. O motorista e o outro ocupante simplesmente fugiram do local. Eles abandonaram a amiga morta e a outra passageira gravemente ferida. E, ó, deram no pé. A pergunta que todos fazem hoje é, afinal, por que eles não ficaram com as jovens? Não tentaram socorrer a amiga ferida? E, principalmente, deram apoio à família daquela que ali estava sem vida. Será que tinha algo a esconder? Marcelo Borges e Paulo Fischer acompanharam essa história e contam pra gente. Enche o telão do BG. Este carro capotou por mais de 50 metros. Uma das passageiras, de 22 anos, não usava o cinto de segurança. Foi arremessada para fora e morreu antes da chegada de socorro. A outra passageira, que tem 25 anos, sofreu ferimentos leves. O acidente aconteceu durante a madrugada na cidade industrial de Curitiba. O motorista estava na alça de acesso para o contorno sul no momento em que perdeu o controle na curva. Na grama ficaram as marcas dos pneus. O carro passou direto e capotou na avenida. Segundo testemunhas, logo depois do capotamento, o motorista e o passageiro desembarcaram. Sequer prestaram socorro para as duas mulheres que estavam no veículo e fugiram. Uma testemunha do acidente, que pediu para ter a identidade preservada, viu a fuga do motorista. Eu vi o carro, vi na alta velocidade de lá. Aí eu vi o carro, veio de lá e pulou. Aí estava virado ali, eu vi que a moça desceu. E eu vi que os dois rapazes subiu e saiu correndo, né? Que eles viram a moça, o corpo para cá e não estava dentro do carro. E eles correram para lá. Aí eu vim e dou uma olhadinha aqui, ela estava me dizendo, cadê minha amiga? Ela olhou dentro do carro, não estava. Ela me disse, ah, tem um corpo para frente lá. A amiga da vítima fatal disse que todos os ocupantes do veículo Onyx moram no bairro Tatuquara, também na capital, e iriam viajar. Ao ver a amiga morta, ela se arrependeu de ter saído de casa e ficou desesperada. Ela me disse, ah, eu estava em casa com a minha amiga, nem devia ter saído hoje. Ela estava desesperada, eu falei assim, agora não tem como ficar desesperada mais, né? Eu falei, ah, às vezes saiu para acontecer, né? Eu falei, às vezes pode ser que era para acontecer. O motorista foi identificado pela passageira apenas pelo primeiro nome, que seria Wesley. Só que a amiga dela estava ficando, eu não lembro o nome do rapaz ali com um, e elas iam viajar para voltar amanhã. Antes de ser levada ao hospital, a passageira prestou depoimento à Polícia Rodoviária Federal. Ela é namorada do jovem que fugiu ao lado do motorista. A polícia não descarta mais o caso ligado à embriaguez ao volante. Dois moleques, né? Já que fizeram merda, pelo menos ficasse aqui para assumir a bronca, né? Porque se pensa, ela não sei quantos anos ela tem, com uma filha pequena agora, que vai ficar para os afós criar. Imagina a cena para a filha lá ficar sabendo que, ah, minha mãe morreu, porque foi andar com dois moleques ali, beldo, e abandonaram ainda o corpo. Então, vamos lá.